Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer. É um recado simples e direto. Esse vídeo aqui eu estou gravando especialmente para quem já é meu aluno ou meu seguidor acompanha o meu trabalho, tá certo? Se você ainda não é, se você acabou de me conhecer agora, talvez o vídeo não faça muito sentido para você. Fica aí o aviso. Eu estou essa semana, como você sabe, estou em Brasília. Eu cheguei ontem. Eu estou atendendo esse cliente fantástico que você está vendo aqui atrás, que a Evolve, uma rede de academias. E você deve estar acompanhando as minhas postagens ao longo da semana. E eu parei agora para dar essa notícia para você. Porque eu estou em Brasília, no epicentro do que vai acontecer esse final de semana. Estou no epicentro da sujeira política desse país e de toda a confusão que está permeando a cabeça das pessoas. Se teve uma época que as pessoas estiveram confusas, eu te apresento a essa época aqui. Então eu não podia perder a chance de, estando aqui, nesse local, falar isso com vocês. Eu quero aqui fazer para você uma revelação. É algo que eu nunca fiz em 60 anos de vida e 25 anos de carreira ajudando o ser humano. Ó, pessoal, do jeito que hoje a coisa está, uma eleição polarizada, não vou entrar em detalhes com você. Preocupação em geral. As pessoas em geral, puxa, o que eu vou fazer? Tem, basicamente, duas classes de pessoas com quem eu lido. Tem os investidores que têm dinheiro, têm reserva. E agora, o que eu faço? Se o meu candidato não ganhar, vou para fora do país, invisto em outras coisas, vendo tudo, paro. E tem outro grupo de pessoas que são aqueles que não têm reserva. Esses estão mais preocupados ainda. E agora, se o meu candidato não ganhar? O que é que vai ser? Impostos e tal. E agora? Saio do Brasil? Então, para vocês. Então, eu decidi fazer essa revelação. Vou fazer o seguinte. No dia 9, marca aí, dia 9 de outubro, eu vou fazer pela primeira vez, um dia inteiro. São 12 horas de mentoria online comigo. O nome é o Dia da Revelação. É para você conseguir o seu melhor. Para que você entenda, eu vou transmitir para você, compartilhar com você, 12 horas online você e eu, mas é um grupo pequeno de pessoas, 30 pessoas apenas, que eu gosto de dar toda a atenção. Eu vou transmitir, compartilhar tudo o que eu aprendi e ensinei durante esses 25 anos. A suma disso, qual que é? Você não depende de quem vai ganhar. O seu futuro não depende de quem vai ganhar a eleição. O seu futuro não depende de fraudes ou não. O seu futuro depende de uma única pessoa, de você. É que você ainda não sabe isso, porque não te ensinaram, como não me ensinaram também. Então, veja, dia 9 de outubro, um dia inteiro, 12 horas comigo, online. Um grupo pequeno de pessoas. Nós vamos estudar os ciclos da vida, as seis faculdades mentais superiores, como parar de viver de fora para dentro, viver de dentro para fora. Como organizar sete áreas da sua vida. Como se tornar a sua melhor versão. Por que dia 9 de outubro, Ivan? Por que dia 9? Porque se você contar a partir do dia 9, olha quantos dias vão faltar para terminar o ano. Não será apenas um dia. A partir desse dia, do dia 9, um dia inteiro, até o dia 31 de dezembro, duas vezes por semana, eu estarei junto com essas 30 pessoas. Ajudando-as a transformarem as suas vidas. Para que elas entendam que o futuro começa agora. Agora, presta atenção. São apenas quatro lotes. Hoje, estou gravando esse vídeo hoje, dia 28 de setembro. Até a zero hora de hoje, o preço desse lote 1 é R$ 3.500. A vista, pelo Pix. Não é pela Hotmart, não é parcelhado em cartão, nada. Como eu disse, não é para qualquer pessoa. É para quem realmente esteja disposto a vir comigo, a levar a sério. Porque eu não tenho tempo para brincadeira. Eu vou partilhar conhecimento de uma vida e vou me comprometer com essas pessoas. O lote 1 vai até hoje, a zero hora de hoje, sem choro e nem vela. Eu vou colocar abaixo aqui o Pix e vou colocar o WhatsApp que você pode tirar dúvidas também. Agora, se prepare para esperar um pouquinho para tirar dúvidas, porque a fila de gente é grande. O lote 2 vai até a zero hora do dia 29, aí já são R$ 4.500. O lote 3 vai até a zero hora do dia 1º do 10, que é o sábado. Aí já são R$ 5.500. E o lote 4 encerra a zero hora do domingo, dia 2, que é o dia da eleição. Aí o quarto lote é R$ 6.500. E é isso. Se você não me conhece ainda, procure me conhecer, procure ler o que os alunos falam a respeito. Os clientes que eu atendo e tudo mais, você vai saber isso. Se você é aquele tipo de pessoa que diz, mas será que vale tudo isso? Só de você perguntar isso, já mostra que você não é a pessoa certa para estar comigo. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Porque talvez você não saiba a diferença entre custo, preço e valor. O que eu estou falando aqui para você é o preço. O custo não tem nenhum. E o valor só você vai poder dar. Mas eu deixo uma perguntinha para você. Quanto vale o seu futuro? Quanto vale você não depender de candidato político nenhum e nem de quem vai ganhar? Quanto vale uma noite de sono tranquila? Quanto vale você revirar, transformar sua vida até 31 de dezembro desse ano e ter o melhor 2023 do mundo? Para isso você tem que ter o melhor mentor do mundo. Está aqui. Estou me mostrando para você. Falando sem orgulho nenhum. Eu sou o melhor naquilo que eu faço. Se você quiser vir comigo, eu vou ficar bastante feliz. Está aí. Vou deixar abaixo aqui o WhatsApp para você tirar dúvidas. E também vou deixar o Pix para você fazer. Está certo? Aí o portão está aberto. Agora é com você se você entra ou não. Eu te vejo em breve. Espero que você esteja comigo no dia da revelação, dia 9 de outubro.